E aí pessoal, tudo bom? Legal. Eu assisti um vídeo do Dr. Túlio Sperber, é um médico integralista, cardiologista e integralista. Integralista porque ele analisa o paciente como um todo, integral. Não apenas aquele órgão que está dando problema, aquela afecção, não, não, ele vê como um todo. Se está tendo uma deposição de cálcio em uma determinada artéria, ele vai procurar saber por que está havendo aquela deposição. É uma questão de ingesta exacerbada de cálcio, ou é porque algum órgão não está sintetizando bem, enfim. Ele é um entusiasta de suplementos e ele está sempre mostrando também, postando análises, o que a ciência fala sobre aqueles suplementos, análises, duplo cego, randomizados, como mando figurino. E ele dá essa palestra para vários médicos, é um curso que é disponibilizado para médicos. Então ele é reconhecido como um médico muito competente. E ele começa o vídeo assim, sempre, né, com alto astral. Oi pessoal, tudo bom? Estou aqui de volta. E finalmente voltei. Estava lá em Beto Carreiro, fazendo meu relax lá e voltei, encontrei vários amigos. Inclusive um colega meu que é veterinário, ele me contou uma coisa que eu não sabia. Os canídeos e felinos, eles não produzem vitamina D solar, mas eles precisam de vitamina D. Como que eles produzem vitamina D? Pela ingesta de alimentos, né? Então ele é diferente de nós, aí já sou eu falando. Diferente de nós, porque nós, como é que nós produzimos a vitamina D? Exposição solar, né? O sol, os raios ultravioleta, eles penetrando na pele, eles pegam o colesterol ali. 7D hidrocolesterol e transformam em vitamina D, que vai ser mais tarde transformado na vitamina D3, que é finalmente a vitamina que a gente precisa. Não é vitamina, é um hormônio, mas a gente chama de vitamina D, né? Mas eu achei interessante, isso aí já é bioquímica, que eu também não vou entrar nesse mérito, não. Mas eu achei interessante ele dizer, não sabia. Ele contou espontaneamente, né? Ter a humildade de dizer, eu não sabia. Aí você fala assim, pô, o que pode um médico desse não saber? É, porque é uma parte da medicina, da veterinária, que ele não passou, não viu. Acontece. As pessoas sabem muito, mas não são obrigadas a saber tudo. E ele é humilde, foi humilde o bastante para colocar isso no vídeo sem problema nenhum. Ele não quis esconder, ninguém perguntou para ele, sabe disso, sabia disso? Não, ele mesmo falou, não sabia. E eu estou falando isso porque é tão bacana uma pessoa que você vê que você respeita ela e ela diz alguma coisa que ela não saiba. Acontece, como não? Aí existe um outro médico, que eu não vou dizer o nome, mas vocês já devem saber quem é. Ele é também cardiologista e é nutrólogo. E eu gosto dele, não desgosto não. Ele, tanto é que quando tem vídeo dele, fica ouvindo. Uma pena que ele não tem nenhum vídeo, assim como o doutor Túlio Sperve, diretamente para você. Ele sempre tem alguém perguntando para ele, ou um trecho de uma palestra que ele deu. Ele não tem muito essa praia de falar para você, assim, não. Então é uma coisa que ele fala, o ovo, né? O ovo, o ovo, não tem problema de ovo com colesterol. O colesterol que circula no corpo, ele é produzido pelo corpo, né? A hipercolesterolemia não é porque você come muita coisa gordurosa, até alguma coisa pode alterar, mas o principal, quando você tem um problema de colesterol, pode saber que é a produção no corpo. A natureza não ia fazer o corpo produzir um veneno. É só você analisar, caramba. É, a natureza é perfeita, pô. Por que ela ia produzir um veneno, pô? Seria o primeiro deles. O cérebro é onde tem a maior concentração de colesterol, né? Todas as células do corpo têm colesterol, né? No citoplasma, na estrutura e tudo. Então é preciso ter colesterol. O colesterol não é um inimigo, né? E, bom, ele está falando do ovo, né? Ele, então, come cinco, seis ovos diariamente, que, além do alimento, das proteínas que tem, os ovos também têm luteína, têm outras estruturas, outras vitaminas que protegem a retina, né? Os olhos. Tanto é que ele tem setenta e tantos anos e nem usa óculos. E, então, também passei a comer ovo. É legal. Se ele fala que come, eu também vou comer. Óleo de coco. Ele também defende muito o óleo de coco. Mas óleo de coco, ele, o óleo de coco, ele solidifica a 25 graus. Você vê, ele fica duro ali. Sim. Mas ele é uma gordura de cadeia média. Ele não, ele passa batido pelo corpo. Não é absorvido, não vai entupir as artérias. Não tem isso. Quem entope as artérias é aquele óleo que você usa. Óleo de canola. Que não existe óleo de canola. Porque canola não é planta. Canola é uma sigla de Canada Low Exid. Que é, ele é extraído de uma planta chamada cousa, que é tóxica. Aí eles fazem tanta ginástica com aquilo. Papai, bota aqui e ferve, bota não sei o que. Que é citrato, com preta de carvão, não sei o que. No final aparece um óleo ali. Que você vai fritar seus bolinhos e vai achar que está o máximo. Óleo de canola. Não existe planta chamada canola. Bela plantação de canola, hein? Que vocês têm aqui. Não existe isso. Canola é uma sigla, tá? Então esquece a canola. Vamos voltar para o óleo de coco. Óleo de coco, não. Óleo de coco é legal, é natural, não faz mal. É rico em ácido cáprico, caprílico, capróico e cai no estômago. Ele mata germe, bactéria, barata, mosquito. Tudo que aparecer ali só faz bem. Você pode usar ele até em massagem, no cabelo. Ih, mas eu já estou saindo do assunto. Não é isso que eu queria falar. Eu queria falar que esse médico, ele também é competente. Mas quando ele fala... Editor, atenção para o som, hein? Quando ele fala em micro-ondas... Aí a coisa pega. Porque ele manja de medicina, né? Mas na parte física, aí o negócio pega. Ele diz assim... Fono de micro-ondas, eu não dou nem para o meu pior inimigo. Não dá porque não quer. Porque você não gosta dele, né? Porque o que esse médico diz? Que ele desnatura as células do alimento e que isso provoca as moléculas dos alimentos, isso provoca uma alteração, não sei o quê, papapá, papapá. Acontece, porém, que o que o micro-ondas faz, daí o nome micro-ondas, é um jato de ondas eletromagnéticas de altíssima frequência. Quanto maior a frequência, menor o período da onda, né? Isso aí já é da física, né? E por isso micro-ondas. As ondas são tão pequenas porque a frequência é muito alta. E aquilo faz as moléculas, agita as moléculas. Você fala assim com a mão. Aí você vê como é que esquenta, né? O que o micro-ondas faz é isso, é jogar um jato de rádio frequência ali tão forte que agita as moléculas. Aí elas começam a esquentar. Aí esquentam do lado, que está daí. Sai para lá. E vai esquentando e cozinha o alimento. Da mesmíssima forma como esquentaria numa fogueira, esquentaria no fogão a gás, esquentaria no forno solar. Não tem diferença. Não é porque micro-ondas que é diferente. Micro-ondas, ele é eletrônico, sim. Ponto. Para por aí. Quando você desliga, ele para de funcionar. Não fica nenhum resíduo. Você vai olhar o pastel ali. Esse pastel foi feito no micro-ondas. Não, não existe isso. O pastel é feito da mesma maneira. O feijão, ele vai cozinhar. O macarrão, o que for. Esquentar o arroz. Da mesma maneira que faria na fogueira. Da mesmíssima jeito. Da mesmíssima jeito. Não tem nada de alteração. Ele tem uma irradiação de micro-ondas. Não é irradiação atômica. Não. Não tem nada a ver. Quando você desliga, cessa tudo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Ele é competente também, como o doutor Tullius Pepe. Só que você nunca ouve ele dizer, eu não sabia. Essa coisa eu não sabia. Ele não tem esse cacuete de ser humilde. Porque ele foi diretor da Mark Sharpen Dome. Ele foi não sei o quê. Tem não sei quantos livros. Quem é você fazer aquele micro-ondas? Não faz mal? Você é médico. Aí eu diria assim, você é físico. Você já leu alguma coisa profundamente sobre como as micro-ondas atuam? Porque ele fala outra coisa também. Não durma no quarto com o celular na cabeceira. Por que não? Porque ele está emitindo uma onda, está emitindo onda também de radiofrequência continuamente. Isso faz mal? Não, não atende ele aqui não. Bota um fone e bota ele bem longe. São mitos que o cara repete aquilo e a gente como acredita na parte médica dele, você acha que ele tem a mesma competência na parte física. E não é bem assim não. E eu fico até em dúvida. Pô, se ele fala umas batatas dessas na física, será que na parte médica também não tem alguma coisa que ele chuta? Não? O que eu quero dizer em tudo. Vamos sintetizar para terminar isso. Não custa nada você, quando não souber uma coisa, dizer não sei. Eu sei que você tem vizinhos, colegas, amigos que são desse tipo, que você nunca consegue falar uma coisa que assusta eles. Sempre quando você vai contar uma coisa, ela assume uma atitude assim de, hum, o que esse cara vai dizer? Eu sei tudo. Mas quanto a você, não seja desse tipo não. Aceita? Não sabe? Ou seja, não sabia não. Mesmo que você pense assim, não sabia, mas também não estou acreditando muito não. Vou ver. Aí procura no Google depois, no Google acadêmico, que é mais profundo, e complementa. Depois você vai saber. Ih, caramba, é mesmo. Ele falou uma coisa que eu não sabia. Ou então, não, ele falou uma coisa, mas não é bem assim. Cabe a você depois analisar. Mas, e cabe a pessoa ter a delicadeza de dizer, é, não sei, não sabia não. Não custa nada, né, você ser sincero. Pense nisso. Pense nisso.